E pra você que tá decorando sua casa, aqui New Base também participando da promoção Fique de olho com desconto de até 50% Olha a beleza desses conjuntos estofados, móveis pra deixar sua casa linda E você tem uma promoção com essa mesa, 6 cadeiras em buia mais cromada Que é o modelo ProMobile, de 4.220, fique de olho na etiqueta, tem 50% desconto Tá saindo por apenas 2.110 em duas vezes New Base tem duas lojas, uma aqui no térreo e a outra no piso superior Qualquer dúvida, ligue 240003 Venha participar dessa promoção, porque New Base está aqui no Shopping de Móveis de Miami Não perca!